Oh, eu não estou com guarda-redes, bro! Bom jogo, e viremos para o árbitro. Bom jogo, bom jogo. Fiscal de linha, bom jogo. Bom jogo, fiscal de linha, pá. Fizeste lá uns... Ui! Ui! O que é isso, Roberto Carlos? Balrussas? O meu amigo na escola. Não vale estouros, eu... Não valeu, não valeu.